Caras professoras, professores, profissionais de educação, familiares da comunidade educacional, atendendo a uma determinação do governo do Estado, baseada nas orientações das autoridades nacionais de São Pudim, lastreadas nas melhores informações científicas sobre o assunto, as nossas atividades de ensino foram suspensas no dia 16 de março, e até o momento não há previsão de retorno às nossas aulas. Se por um lado essa paralisação traz transtorno às nossas atividades, especialmente a regularização do nosso calendário escolar para o qual tínhamos lutado tanto arduamente, por outro lado temos a informar que felizmente não há notícias que até o momento de que algum dos nossos membros tenha sido atingido diretamente pelo Covid-19. Em meio à tensão que essa situação provoca, uma coisa ficou patente, a centralidade da escola para o funcionamento da sociedade. Esta instituição, o espaço público de troca de experiências entre gerações, que permite a troca de conhecimentos, a sociabilidade e o desenvolvimento emocional dos nossos jovens, é fundamental para o perfeito funcionamento da sociedade. instituímos um comitê de crise para acompanhar a situação, para planejar o suporte pedagógico a atividades tecnológicas, firmamos parcerias com instituições que nos fornecem material para divulgação de atividades complementares para os nossos estudantes nesse período de recesso das atividades escolares. O Governo do Estado, através da SEDUC, firmou uma parceria com o Governo do Estado Amazonas para disponibilizar material de videoaulas que será veiculado a partir do dia 20, o projeto Estudo em Casa. O projeto Estudo em Casa será veiculado pela TV APNP, oportunizando aos estudantes de todo o território sergipano o acesso aos conteúdos do ensino fundamental e médio. Estamos firmes com as parcerias que a SEDUC estreitou e estamos disponibilizando a formação de cursos para os nossos professores. Para os alunos que realizarão o ENEM esse ano, haja visto que o calendário ainda não foi alterado, PreUni está oferecendo diariamente videoaulas, guias e lives com os professores através dos canais oficiais da SEDUC. A educação não pode parar. Estamos trabalhando para que o processo de aprendizagem dos nossos alunos avance, mesmo no atual cenário. No momento, estamos monitorando a situação para planejarmos o retorno às nossas atividades regulares. Observe as melhores recomendações para a preservação da sua saúde e dos seus entes queridos. Saúde e tranquilidade para todos. Fique em casa. Fique em casa.